30 de outubro de 2021, o MC da Leste estaria completando hoje 29 anos família, 29 anos mas infelizmente o destino foi cruel, foi trágico e tirou ele de nós muito cedo família mano, as vezes eu paro pra pensar, cara, o MC da Leste nos deixou com 20 anos mano ele tinha muita vida pela frente, as vezes eu fico pensando porque que a vida, porque que o mundo ele é tão injusto tem tanta pessoa ruim que faz muita crueldade, que faz cada bobagem e não acontece nada não querendo ser ditador disso tá, mas enfim família o MC da Leste com 20 anos mano, foi tirado de nós, cantando em cima de um palco família tem coisas que eu não consigo entender, assim, cada aniversário do MC da Leste que passa eu fico com dois sentimentos no meu coração tá, um dos sentimentos que eu fico muito feliz né que é aniversário dele, ele amava, sempre passava lá com a Carol, com o pessoal né e família, eu sei que ele amava, mas também é um ano que ele não tá, é mais um ano que ele não tá comemorando aqui na Terra por injustiça da vida família por um problema, por alguém que é safado, nojento, que fez essa crueldade com o nosso rei do funk tem coisa assim ó, que me deixa muito revoltado e a justiça nunca vem, justiça nunca vem mas é aquilo né, como todos sabem, a justiça do homem falha, mas de Deus não falhará né mas, eu tenho ainda esperança, mesmo já passando muitos anos a justiça do homem também não vai falhar também não vai falhar e vão conseguir descobrir quem fez essa crueldade mano, era pra esse cara mano, era pro rei do funk, esse cara aqui ó era pra esse menino aqui, tá aqui na Terra comemorando conosco ele era pra tá aqui na Terra família ele era pra tá hoje em dia no Instagram com não sei quantos milhões de seguidores fazendo uma live, mandando salve pra todo mundo já era pra ter todas as quebradas 20, São Paulo 5, Ipanema 80 mano, era pra, olha, ele tinha uma carreira enorme pela frente família ele tinha uma carreira gigantesca, super promissora em pouco tempo de funk, ele já se tornou o rei do funk imagina como ele ia tá hoje em dia família imagina como ele estaria hoje em dia por isso que eu fico com dois sentimentos eu comemoro o aniversário dele porque ele gostava e com certeza do céu ele tá bem feliz mas eu fico muito triste porque ele não tá aqui conosco e não pode comer um pedacinho de bolo não pode tá dando sorriso distribuindo abraço, alegria pra nós, né infelizmente o mundo é assim a vida é cruel e passa voando família por isso que eu digo de dica pra todo mundo aproveita com seus familiares aproveita com namorada aproveita com os amigos valoriza as pessoas que vocês gostam porque assim, ó é no estalo de dedo tudo pode mudar imagina hoje em dia a vida da Carol do Rodrigo e dos amigos e parentes como que deve estar hoje, né por exemplo estão comemorando aniversário do MC da Leste mas não pode dar aquele abraço nele, família mas é isso que eu digo tem os dois lados também, né a gente tem que pensar também no lado bom que o lado bom não dele não tá aqui mas o lado bom que esse aniversário eu tenho certeza certeza, certeza, certeza certeza ele tá comemorando com a mãe dele eu tenho certeza certeza, certeza que eles estão juntos comemorando e dando positividades pra todos os autênticos que estão bem felizes, né porque os autênticos nunca vão parar de existir sempre vai ter autênticos na Terra e eu tenho certeza que todos os autênticos vão passar pros seus filhos e os seus filhos vão passar pros netos e o amor por esse cara que vai continuar pro resto da vida e sempre vai ter um autêntico vivo e quando tiver um autêntico vivo MC da Leste vai sempre tá vivo nos nossos corações e a gente vai vir aqui sempre mandar outro feliz aniversário outro parabéns pra ele porque ele é o rei do funk e ele merece mesmo família eu queria do fundo do meu coração tá desejar o feliz aniversário muito, muitos anos de vida rei do funk todos os anos a gente vai tá aqui te honrando tá todos os anos a gente vai tá aqui te amando te desejando forças vamos tá fazendo multirões como a gente fez nessas hashtags tá todos os anos isso não é bobagem isso é uma promessa de autêntico família de autêntico e eu sei que todo mundo tá na mesma minha e todo mundo vai continuar sempre honrando o nosso MC da Leste porque os autênticos são nota mil e vamos amar ele pro nosso resto da nossa vida então família mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que fortaleceu na hashtag parece que foi quem criou essas hashtags teve a ideia foi a Pam que é a Pamela autêntica e não tenho certeza se foi ela mas se eu não me engano foi ela mas eu queria agradecer ela também por essa iniciativa e não importa quem inicie inicia de um jeito e a gente que é autêntico tá aqui pra apoiar pra fazer a hashtag ajudar a subir de tudo que é jeito porque não importa tem um lado tem outro lado não importa tá mesmo a família todo mundo tá desunido gente o único propósito de todo mundo é a mesma pessoa MC da Leste então conto com todos vocês sempre pra honrar o nosso rei do funk né mais uma vez parabéns rei do funk feliz aniversário tô te desejando parabéns com muita dor no coração tá porque é muito triste isso é muito triste não ter você aqui na terra conosco né mesmo eu tendo distância eu sempre acompanhei as coisas sempre vi fotos vídeos eu tive relatos de muitas pessoas que ele gostava muito do aniversário dele e né a vida é assim né família então agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo desculpa o jeito que eu me expressei aqui no vídeo tá que foi um desabafo porque é uma coisa que eu queria falar há muito tempo que no aniversário dele mesmo às vezes fazendo apenas uma homenagem bem bonitinha bem mas o coração dói família dói de verdade porque nesse momento a gente vê que a vida é injusta que a vida é muito rápida e a dor nunca vai passar imagina pros familiares dele que estavam sempre próximos dele né então família mais uma vez quero pedir justiça no caso em Sida Leste que vai ser resolvido de uma vez peço também que vocês deixem o gostei peguem esse vídeo compartilhem desabafo pra todos seus amigos autênticos que eu tenho certeza que eles vão gostar tá bom eu não sei se vocês tem esse mesmo pensamento que eu não sei se vocês tem esse mesmo sentimento que eu mas mesmo assim agradeço a cada um de vocês muito 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 obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui eu sou Michel Mota e até mais